Música Muito boa noite, estamos iniciando mais um mês a retorno do futebol debate Tá um frijinho gostoso aqui em São Paulo Pra muita gente tá até um pouco além Mas ó, legal pra você ficar em casa Pra você ganhar prêmios maravilhosos Hashtag mesa redonda Hoje é dia de botar o mesa redonda no time top Daqui a pouco o Marcelo Bazzetti vai dizer pra gente Mas tem prêmios maravilhosos Avise o pessoal, hoje aqui vai ter mano a mano Aquele quadro do Coru Come Nós vamos falar, repetir essa história aí do Abel Ferreira Como é que, né, o cara é herói, é vilão Como é que é o negócio, né Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira E muito da declaração do Neymar Que pode fazer no ano que vem a sua última Copa do Mundo Vamos falar do jogo de São Paulo amanhã Vamos falar do Corinthians que perdeu E da vitória do Santos Tem muita coisa legal E a volta das torcidas Com a volta muito grande da violência também No futebol Intervalinho, a gente volta já já Hashtag mesa redonda Aviso o pessoal aí, compartilha O mesa redonda está lá Estamos de volta com o Meios Regretor do Futebol Debate Vimos ali uma imagem do Osmar Garrafa Nossa solidariedade, ó amigo Grande repórter, grande comentarista O pai do nosso Osmar Garrafa faleceu na última sexta-feira Nosso carinho, nossa solidariedade, ó amigo E bola pra frente, né Fazer o que? A vida é dessa forma Perdemos um grande telespectador Mas, por certo, ele vai iluminar a gente De um outro ponto Da Terra, do Universo, etc Boa noite, Marcelo Bazzesco Muito boa noite, Flávio Prado A todos os nossos telespectadores Também gostaria de deixar meus sentimentos Ao Osmar Garrafa e toda a sua família Bom, mudando um pouquinho de assunto Vamos falar dos prêmios de hoje Do mesa redonda Os prêmios estão super bacanas Pra você que nos acompanha E quer levar um desses prêmios pra casa Confere só Hoje nós temos Uma camisa do Santos Tamanho M Infantil Importante frisar Mais uma bola da Topper Presente dos nossos amigos da loja Gold Placa Lá de Santo André Temos também Uma camisa do Palmeiras Tamanho GG E também vem acompanhada De uma bola da Topper Temos também Um blusão da Seleção Brasileira Tamanho G Esse blusão Vem acompanhado do livro Gestão, Organização e Liderança Do Marcelo Robalinho E caso a hashtag Mesa Redonda Entre nos trending topics do Twitter A gente também vai disponibilizar Um prêmio super especial Que é essa cadeira gamer Personalizada do Santos Essa cadeira lindíssima Mas pra isso A hashtag Mesa Redonda Tem que entrar nos trending topics do Twitter Nos assuntos mais falados Como que faz pra levar um desses prêmios pra casa? Interaja conosco Através da hashtag Mesa Redonda No Twitter Traga seu principal comentário Sua pergunta Algum assunto que você acha que deve ser debatido Aqui pela mesa Também Entre no site Gazetaesportiva.com Participe da enquete A enquete de hoje É a seguinte Quem é o principal responsável Pela queda de rendimento Do Palmeiras? É o técnico Abel Ferreira Ou são os jogadores? Além disso Participando da enquete Participando também conosco do programa Através da hashtag Mesa Redonda No Twitter Envie um e-mail Para o mesa Arroba TVGazeta.com .br Com suas principais informações Telefone Endereço Nome completo Pra que nossa produção Possa entrar em contato com você Caso você Seja um Dos vencedores No fim do programa Eu trago o resultado da enquete E quem levou Esses prêmios Super bacanas de hoje Flávio Sim Mas se tocar essa campainha Que tocou agora Se tocar a campainha Tocou Aí o Marcelo Só dá o primeiro prêmio Tocou de novo o segundo E não vai repetir Terceira E ó Essa cadeira Vocês estão dando muita colete Já Eu vou pegar pra mim A chance Olha a cadeira Só que tem que estar no Tweetop Hashtag Mesa Redonda Hashtag Mesa Redonda Manda bala Entrando no Tweetop Você vai ganhar esse prêmio aí Que olha Vale uma bala E Flávio Só pra lembrar o pessoal Essa cadeira gamer Foi um presente da loja Wall Design Também de Santo André Um agradecimento especial Para os nossos amigos Da Wall Design Vale uma bala Uma bala Muito bom Hoje eu tenho orgulho Muito grande Estou recebendo aqui Um dos maiores amigos Que eu fiz nesse tempo De carreira profissional Um cara muito querido Além de um grande jornalista Um grande repórter Muitas vezes um grande Confidente também E hoje ele está aqui com a gente O nosso convidado de hoje Jogador ruim Seja muito bem-vindo Quartarolo Muito boa noite Luiz Carlos Quartarolo Obrigado Obrigado Eu me vi ali Na central técnica Da antiga Rádio Gazeta De antiga Não tem nada Poxa vida Minha mulher Quando eu vi essa foto Falou É esse que eu casei Cadê ele Propaganda enganosa Mas com o forte virom Estou aí tocando minha vida O negócio é o seguinte Gente Eu tenho muita gratidão Pela Fundação Casper Líbero A minha câmera é essa aqui? É Obrigado Desculpa É homem de rádio Não sabe muito essas coisas Eu tenho muita gratidão Pela Fundação Casper Líbero Quando cheguei em São Paulo De Piracicaba Finalzinho de 1980 Até 10 de dezembro de 1984 Eu trabalhei aqui Na Fundação Casper Líbero Eu cheguei a participar Algumas vezes Até daquela mesa redonda Que foi a avó Dessa mesa Com o grande Roberto Petri Peirão de Castro Um pessoal fantástico Maravilhoso E na Rádio Gazeta A gente fez muitas coisas Fantásticas também Cheguei a apresentar O Disparada no Esporte Enfim A Fundação Casper Líbero A Rádio Gazeta A TV Gazeta Enfim Me abriu as portas Aqui em São Paulo Então eu tenho uma gratidão Enorme por essa casa E deu até uma certa emoção A subir hoje aqui Pelo elevador Há muito tempo Eu queria saber É no nono ou no oitavo andar Porque as coisas mudam Como todos nós Mas olha Eu estou muito agradecido Pelo convite Estou aqui A disposição dos amigos E olha Vocês me sacanearam Desculpa a expressão chula Me coloca o Miller ali Chico Lang Para quem não sabe Um dos melhores textos Do jornalismo Eu lembro da Folha Fantástico Obrigado Agressão Detidos pela polícia militar E a diretoria do Campinense Abriu o boletim de ocorrência E apontou Que vai notificar A Federação Paraibana de Futebol E a CBF Sobre o ocorrido Bom O segundo jogo vai ser dia 16 Em Campina Grande Não dá para a gente saber Exatamente o que vai acontecer Senhores Celso Cardoso Paulo Sérgio Chico Lang Miller Miller olhou E todos nós E aí Miller Como é que é isso A torcida invade o hotel E agride os jogadores Boa noite Flavio Sem dúvida nenhuma Infelizmente a gente Continua vendo No século 21 Essas coisas Desagradáveis Que acontecem com os jogadores Enfrentando a torcida Quer dizer Ali não tinha nenhuma segurança Nem do hotel Nem de nada Por isso que os jogadores Partiram para cima também Da torcida Porque eles foram agredidos Então Infelizmente a gente tem que comentar Esse descalabro Que a torcida comete Agredindo os jogadores Do time Da Paraíba O pessoal da Campinense Isso aconteceu lá em Natal E não é só um privilégio lá Não É só em Brasil inteiro Brasil inteiro acontece isso Infelizmente A informação é que Inclusive um dos bandidos Que foi lá para agredir os jogadores Está em estado de coma Porque os jogadores Isso é legítimo A defesa Não tem essa Não tem jeito Fala Celso Não É que o Miller falou De século 21 Ainda acontecendo isso E o Chico Que é um amante da filosofia Acho que vai concordar comigo Se pegar e ler os gregos 300 anos Antes de Cristo A gente vê que o homem Só mudou Do ponto de vista tecnológico Do ponto de vista científico Do ponto de vista moral Continua sendo Praticamente a mesma coisa Piorou Piorou É Sabe Não muda comportamentos O que que justifica Esse tipo de comportamento Você é um hotel Em buscar O time adversário Sabe Do seu clube do coração Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Não há nada Que justifique Um comportamento desse Não que você Consiga Justificar a violência Mas às vezes Tem alguns conceitos Que levam A violência E que você pode De repente Não concordar Mas até Tentar entender A razão Aí não existe Nenhuma razão É uma coisa Absurda Primitiva Sabe E que só tem um jeito De você corrigir Eu concordo com o Celso Eu acho que A violência Faz parte da história Do homem Infelizmente Mas Eu acho que No momento que nós estamos vivendo Tem uma explicação Eu acho que a pandemia Esse ano e meio De pandemia Ela represou muito Muito problema Muito problema Muito problema social Muito problema psicológico Muito problema Vamos dizer assim De relacionamento E quando de repente A torcida tem o direito De voltar Tem o direito De frequentar o estádio Ela também Vem com todos aqueles demônios Que guardou Durante um ano e meio Eles já faziam isso antes Já faziam isso antes Já faziam isso antes Mas agora A tendência é fazer pior Porque ficou represado Um ano e meio Então fecha Não entra em campo Não deixa Eu acho que Eu acho que é um problema Grave É um problema Que as autoridades Deveriam hoje Se reunir para discutir Gente da segurança Gente do governo Estadual Aqui Estou falando de São Paulo Eu acho que é um problema Federal Mas eu discutiria Esse problema Em termos Governamentais E municipais Porque Vai acontecer sim Infelizmente Violências Até piores Que essa aí Eu faria Uma coisa muito simples Esse jogo Quem dos dois O que ganhar Sobe para a CDC Eu já eliminava O América de Natal Eu também Esses caras por certo Tem subsídio do clube Eu já eliminava Dane-se Aí vão cobrar dos caras Mas não foi só isso não No jogo do Flamengo Fortaleza Alguns torcedores Do Fortaleza Agrediram um rapaz Que estava com a camisa Do Flamengo Como é que ele faz Uma coisa dessa De novo Muita covardia A gente vai vendo isso Enquanto o Paulo Sérgio Fala sobre esse tema Bom, boa noite Flávio Boa noite a todos da mesa Infelizmente Não é só a pandemia Nós estamos vendo isso Nós estamos numa crescente O ser humano Infelizmente Ele está indo De mal a pior Nós estamos vivendo Tempos de intolerância zero As pessoas hoje Esse é a agressão O torcedor O rapaz está com a camisa Se você posta alguma coisa A pessoa já é agressiva Com palavras Nós vimos hoje Infelizmente O Rafinha No jogo do Santos Chutando a bola No Gandula Então é Do campo Para fora do campo Então é o momento De se repensar Os valores Do ser humano Para que nós não venhamos Chegar a fatos piores Porque Da arbitragem A torcedores A jogadores A Gandula Então nós estamos De mal a pior Nós precisamos Rever todos os conceitos Para que realmente Nós possamos viver Um pouco mais Pacificamente Luiz Carlos Esquece No caso Para torcedor Não existe Não existe Mas tem que existir Não existe Mas tem que existir Eles estão todos No mesmo esquema Tem que banir Segurando A punição A punição aí no caso Ela não é Uma coisa Coincetiva Uma coisa ruim Pelo contrário Ela é uma punição Educativa Sim Porque se O cara não aprende Na conversa A ser um ser humano Ele aprende na barra Faz apenas uns 50 anos Que está assim Mas uma das coisas Mais tristes Que eu tenho vivido Ultimamente E não é só no futebol No esporte Como disse o Paulo Sérgio É que nós pioramos Com o tempo A gente deixa de ser inocente Por exemplo Hoje você está na rua Alguém vem te pedir esbola Você está dentro do carro Você não abre o vidro Porque você tem medo De ser assaltado E as vezes o cara Só quer esbola mesmo Então você Você não tem mais compaixão Você tem medo E as leis brasileiras Elas protegem muito mais O bandido Do que o cidadão Então há justificativa Para tudo Ah o cara O cara reagiu Ah por isso que ele matou Como se a reação Justificasse Dessa imunidade Para o cara que atirou E esse tipo de coisa Eu estou com o Flávio Tem que Os jogadores também Têm que se manifestar Quando o Valdívia Foi agredido Quando chegou no aeroporto Naquele dia Não tinha que ter rodada No Brasil É isso aí Sabe Quando foi invadido O CT do Corinthians Não tem que ter rodada Sabe E o Corinthians Entrou e jogou Não tinha que ter jogado Sabe Não joga Você cria uma situação Punições severas Isso Para que as pessoas Tomem uma punição Nós temos um convidado Para falar sobre O sistema da violência O delegado Maurício Freire Gentilmente nos atende Mais uma vez Fala um pouquinho mais Dessa história Principalmente do que aconteceu Lá em Natal Por favor Delegado Maurício É ótimo tê-lo Mais uma vez Aqui no Mesa Redonda Boa noite pro senhor Muito boa noite Boa noite Flávio Boa noite a todos Que estão aí no estúdio A todos que nos acompanham No Mesa Redonda É sempre uma alegria Estar com vocês aqui O que o senhor pode nos dizer Sobre esse tema Sobre o que aconteceu Lá em Natal O delegado Delegado Eu concordo com tudo Onde se resolve Que foram acusado Que foram acusados Então eu acho que a gente Então eu acho que a gente Que foram acusado Eles tem Eles tem Eles têm Sistemas Têm metodologia Pra afastar o torcedor Do estádio Quer ele faça uma violência Dentro do estádio Ou fora do estádio Eu acho que essas pessoas Vão sentir muito mais Essa sanção De deixarem de ir aos estádios De deixarem de acompanhar O seu time Do que é propriamente Pragar uma cesta básica Está na hora de realmente Reverter esse quadro Aqui em São Paulo Nós temos Desde 2019 A delegacia A cesta delegacia Que é o DRAD Da divisão De atendimento ao turista E essa divisão Com esta unidade De repressão Aos delitos De intolerância Esportiva Acaba tendo Muita atividade Mas dessa maneira Quando leva As barras da justiça A nossa legislação Infelizmente Acaba beneficiando E o camarada Acaba voltando A cometer esse delito Muito obrigado Delegado Maurício Freire Pela sua gentileza Eu tenho certeza Que infelizmente Voltaremos a falar Muito ainda Com relação a esse tema De violência Com a volta Das torcidas É quase que automático Que a coisa vai acontecer Muito boa noite Obrigado pela gentileza De nos atender Mais uma vez É sempre uma alegria É sempre muito bom Estar com vocês aí Um excelente programa E um excelente feriado A todos O Palmeiras Ontem Foi muito mal Se você é inteligente Muito rapidamente Só fazer uma reflexão Muito rápida Os gênios Do nosso futebol Eles promovem A volta do torcida Numa fase final De campeonato Com muitos clubes Aí a beira de rebaixamento E tudo mais Ou seja Se teve o campeonato Se teve o campeonato inteiro Sem público Para que abrir Faltando um mês Para terminar Mas foi Houve muita pressão Na imprensa Também Não foram só eles Eu Estou isento disso Eu também Eu acho que não tem Então é um absurdo Ontem Ontem Nós vamos falar do Palmeiras Agora E o Palmeiras Também ontem Teve cara xingando O Luiz Adriano Teve cara xingando O Abel Deverson Então Não estou vendo Vantagem nisso Mas enfim Olha Palmeiras Nós tivemos Um belo jogo De futebol Entre Palmeiras E Red Bull Bragantino Foi muito bom Para o Palmeiras No final Mas o jogo Foi muito bacana Vamos acompanhar Mestre Alberto Helena Júnior Boa noite O Abel Ferreira Abriu o time Mas a casa caiu Mestre Boa noite Boa noite Mas não foi Porque ele abriu o time Que a casa caiu O Palmeiras Ele muda muito O time De jogo para jogo Ontem por exemplo Ele teve um problema Exatamente Do Na lateral direita Que ele não tinha Ninguém para botar ali Botou o Kusevich Lá E E não funcionou Mas Há que se Levar em conta A qualidade Do Bragantino Bragantino Não está aí Na topo da tabela À toa Ele vem jogando bem E Soube-se aproveitar Dessa Dessa falta De Coletividade Do time Do Palmeiras Que aliás Fez uma partida Superior A que ele costuma Fazer Na verdade O que acontece É que você Perceba Quando o Veiga Está bem Ele tira do time Quando o Scarpa Está bem Ele tira do time Quer dizer E o Palmeiras Falta criatividade Falta aquele jogador De meio de campo Como o Veiga E o Scarpa Nos melhores momentos Dos dois O Scarpa Ontem voltou Para jogar Na lateral esquerda Aí ele está certo Quando ele diz Que a culpa é dele Paul Miller Acabou Palmeiras Em termos de Campeonato Brasileiro E o jogo De ontem Também eu gostei Bastante Olha Flavento Para mim acabou sim Acho que o Palmeiras Está ancorado Na decisão Da Libertadores Só estou esperando Essa data Não vê a hora De chegar A data Porque no Campeonato Brasileiro O Palmeiras Assim Não tenho visto Uma demonstração De reação Para poder virar Um jogo Ou ganhar uma partida Concordo com vocês Ontem o jogo Foi muito bom O Palmeiras jogou bem Dudu fez a sua melhor Partida nesse ano Três bolas na trávida Exatamente Acho que a dinâmica Dele foi muito legal Mas só que Flavito Os detalhes De posicionamento Lá atrás Acho que do meio De campo para frente O Palmeiras jogou bem Só que tinha um adversário Com qualidade E o Bragantino Joga muito no erro Do adversário Porque é um time coletivo O que acontece? O gol Que o primeiro gol Que tomou Encontraram 70 200 metros O lançamento do cara 200 metros E os dois zagueiros Jogando em linha Pelo amor de Deus Com o jogador Que não é veloz É uma coisa de várzea Paulo É um excesso Uma coisa de várzea Chico Na várzea O zagueiro Não toma o gol assim O zagueiro do Bragantino Ele fez normal Ele lançou de 70 metros Os zagueiros do Palmeiras Os dois em linha O Luan E o Renan E o Renan E o jogador do Bragantino Entrou Já tinha entrado antes Entrou Deu um tapa na frente E bateu muito bem na bola Quer dizer Levou dois gols No erro de saída de bola E esse lançamento Que pelo amor de Deus Não é possível Você não cortar um lançamento De 70 metros Aí quer dizer O meio campo jogou bem Dudu jogou bem Mas lá atrás compromete Tudo bem que na lateral Teve que improvisar Mas só que A zaga do Palmeiras ontem A defesa em especial O Luan E o Renan Eles comprometeram Um sistema totalmente defensivo E o time não conseguiu vencer Mas agora Lógico que a gente não pode Tirar os méritos do Bragantino Que ontem jogou bem A chance que criou Marcou A chance que criou Não fez Quer dizer É um time que nós sabemos Como que joga É um time compacto Um time entrosado Um time que joga no erro Do adversário E foi o que aconteceu O Arthur fez aquele gol Como? O quarto gol Que foi um golaço Foi no erro do Palmeiras Ele pega Chapeia a bola Faz um golaço Porque tem espaço Para jogar Exatamente Mas é uma por água Uma canhota Toda ali Aquele praxe Todos os canhotinhos Mas Flávio Na realidade O jogador de defesa Chico Quando você tem um atacante Que tem qualidade Você não pode dar espaço Exatamente Você não pode dar espaço Tem que marcar o Arthur Tem que marcar Não pode Eu quero perguntar Para você Eu quero perguntar Para você E para o Miller Por que hoje Não se faz mais Marcação individual Eu não entendo Cara Tem jogadores Que você não pode Deixar livre no campo Não Sem dúvida Arthur Você não pode deixar livre no campo Falando aqui Com o erro de marcação O Arrascaeta Livre em campo Você não pode deixar O Renato Augusto Livre em campo Eu só queria Colocar uma situação aqui Porque não tem mais Marcação individual Vocês querem que o Abel Ataque Ou que o Abel defenda Ele atacou Pediram para atacar Não, não Eu só estou perguntando Qual a função do defensor Defender Não é verdade? Então você vê o Renan Dois jogadores Observando a jogada E esquecendo do jogador Que está do lado deles Eles não viram ele Não viram É muito simplista Você colocar na conta De uma eventual tentativa De ser ofensivo A questão é essa Palmeiras que tem uma Filosofia retranqueira Não pode tomar tanto gol Como ele toma Primeiro lugar Segundo lugar Não quero gastar Muito argumento aqui Porque eu tenho um duelo Pela frente Eu sei Mas eu vou falar Eu concordo Eu concordo plenamente Com o que disse Mestre Alberto Leina Júnior Porque o melhor momento Do Palmeiras no campeonato Se você pegar Quando teve sete vitórias seguidas Estavam jogando Scarpa e Rafael Veiga Quantas vezes nós não falamos aqui Que o Scarpa Era o melhor jogador De temporada Ao lado do Hulk Do Atlético Mineiro E era mesmo E o que fez O senhor Abel Ferreira Tirou o Scarpa Para botar o Dudu Tirou Exato Vocês queriam que não tirasse Que não botasse o Dudu Colocasse o Dudu É que ele está preso Aquela bola longa Para o Rony É claro E o Rony é um péssimo Jogador de futebol E você tirou o cara Que pensava o jogo Aí sem o Scarpa O Palmeiras Ele não consegue pensar O jogo O repertório é muito pobre Essa coisa de marcar E jogar de maneira vertical Em velocidade Não tem outra possibilidade Não é uma marcação coletiva Não deveria ter uma marcação O que fala Ele falou semana passada A nossa marcação Nossa marcação coletiva Não está funcionando Sim Ele tem tido tempo Para treinar O Flávio Flávio O negócio é o seguinte O time estava cumprido demais Havia um buraco Entre volante e defesa E outro Futebol ao contrário Do que se pensa É um jogo de erros É de quem aproveita Melhor o erro do adversário Você olhava para o campo Eu não concordo Que o Palmeiras Jogou tanto assim não Também não O único time Que jogou Com proposição Com objetivo Foi o Bragantino Você olhava para o Bragantino O Bragantino sabia Tudo o que tinha que fazer No jogo Parece que está jogando em casa Exatamente Inclusive a pressão Na bola do adversário E aí que a gente fala Sobre as marcações Porque a equipe do Bragantino Mas daí eu acho que o erro É do técnico Ele botou o Kusevich Por extrema necessidade Não tinha mais ninguém Então vai o Kusevich Mas o time dele Tem muitos defeitos Tem muitos buracos É mal treinado Se esse Se esse Ele falou assim Deixaram tudo o que tinha No gramado Se só tem isso Tem 14 pontos a menos Com o Atlético Não chega mais É E eu digo mais uma coisa Para você O Palmeiras jamais Poderia ter perdido Essa partida ontem Com o retorno Da torcida de campo Colocaram 13.500 Não teria sido por isso Que perdeu também Espera só um pouquinho São Paulo também Nessa fase Eu não sei Só torcidando o que? O único Flamengo Não encheu o estádio E também não Agora por quê? Porque a única torcida Que apoia mesmo o clube É a torcida do Corinthians A torcida do Palmeiras Vai lá para encher o saco Todo mundo sabe disso E não poderia perder E não poderia perder de jeito nenhum Na volta Com o Alianz Parque Então a torcida que canta E vibra Também vai E vai ou com razão Quero lembrar os senhores Que esse time Do Red Bull Bragantino Ganhou do Flamengo No Rio também Sim E empatou com o Corinthians 2x2 E empatou com o Corinthians 2x2 Faltando 4 minutos Para acabar o jogo O Corinthians Foral empatou Faltou errar Essa pegada Para esses jogadores O que sobrou Para o Corinthians Naquele jogo E eu acho muito contraditória A sua postura Porque você sempre foi um defensor Eu não fiz postura Eu estou perguntando Porque você sempre foi defensor Da performance O resultado não vale E de repente o resultado passa a valer O Palmeiras não joga Não, eu só perguntei Eu não falei nada Talvez no debate eu fale O Palmeiras não joga bem Há muito tempo Há muito tempo É essa a questão Há muito tempo com Filipão, Mano Menezes, Cuca, Luxemburgo O Palmeiras jogou bem Meio ano com o Rocha E com quem mais que ele jogou um pouquinho Não, com o Rocha Palmeiras e Palmeiras Só jogou com ninguém O Palmeiras começou bem, Celso O Palmeiras começou bem o jogo Agora, as falhas individuais E se você observar Todos os gols Os quatro gols Foram falhas individuais Dando espaço Para os jogadores O Bragantino também O Bragantino também falhou Mas é isso que eu estou falando Uma equipe como o Palmeiras Não pode dar espaço O Palmeiras Realmente estava em cima O Dudu querendo jogar Tudo bem Aí o Palmeiras faz o segundo gol E para E de novo o Bragantino Toma conta do jogo Então passa para mim A impressão Para mim Estou bem distante Isso não é informação É que os caras estão de saco Cheio do Abel, meu filho Porque os caras pararam Não é possível O Flavito Sabe o que acontece Quando tem muito treinador Que coloca três zagueiros Para quê? Porque ele acha Que a defesa dele Vai ficar mais protegida Eu discordo O que protege a defesa Não são três zagueiros É o meio campo consistente E a compactação Exatamente O meio campo consistente Ele dá uma sustentação Para a defesa Ontem Os volantes do Palmeiras Eles jogam Do meio para frente Só que Na recomposição defensiva Você tem que defender Você tem que marcar O adversário Você tem que cortar O espaço do jogador bom Os dois gols do Arthur Estão ilustrando O que você está dizendo Estou dizendo Dois gols Que é erro de saída de bola É bem verdade isso Mas só que O meio campo fica frágil A defesa paga a conta E é uma defesa lenta Uma defesa joguilinha Quer dizer Tudo isso é um somatório De coisas Que fez com que o Palmeiras Perdesse E indo ao encontro Que disse o Quartarolo Quando você vê o jogo Você vê um time Bem organizado Quando o Bragantino Toma o segundo gol A sensação que eu tenho É que até então Ele estava administrando Estava lá com uma vantagem boa 3x1 Tomou o segundo Aí resolveu jogar É um time que Quando tem a bola Consegue jogar O Palmeiras Quando tem a bola Não consegue O jogo do campeão Da Libertadora De 2021 Contra o campeão Da Sul-Americana De 2021 O Flavito Só que tem uma coisa Esse lance Desse gol São quatro jogadores Do Bragantino Só que tem uma coisa O Celso Só que tem uma coisa Paulo É o seguinte O Bragantino O Bragantino Não é uma equipe De que 90% É improviso É uma equipe Que faz o óbvio E faz bem Estava seis jogos Sem vencer O Bragantino Não ganhava seis partidas Não é que estava jogando Maravilhosamente bem Não No Campeonato Brasileiro Não ganhava seis jogos Ontem como eu disse Aproveitou bem O erro do Palmeiras E outra coisa Amília Sabe jogar Contra os times grandes Contra os times grandes Contra os times grandes Agora pega Três do Aniense É Aí conclui Mas Do Juventude Mas contra os times grandes Sabem que os espaços Tem Eu estou dizendo Jogando o erro do adversário É Bom é o seguinte Eu Eu Tenho defendido O Abel Ferreira Porque ele vai ser Bicampeão da Libertadores E o Nego vai Jogando essa bolinha Vai ser Bicampeão da Libertadores Como o Bragantino Vai ser campeão Da Sul-Americana Isso aí é fácil De jogar Vai mais Eu vou fazer Aqui Mas eu não vou defender Ninguém Tem o mano a mano E o couro vai comer Só que não sou eu Que vou defender Porque eu não posso Fazer isso E serei neutro Estou vendo Pelo menos prometo Tentarei Tentarei Eu vou fazer Vou dar um recadinho E nós vamos O Celso Cardoso Vai atacar o Abel Mas nós arrumamos Um guerreiro Pro Abel Que está chegando O Miller vai fazer Trocar de lugar com o Miller Está tão difícil Que nenhum da mesa Se propõe De defender o Abel Mas eu confio no guerreiro Não Eu não Eu sou neutro Agora eu sou neutro Antes deixa eu só Escolhido Tinha muita gente Querendo defender o Abel Mas escolhido Por votação Ganhou Alexandre Silvestre Presente Boa noite Silvestre Boa noite Silvestre É hora do mano a mano Vamos lá Mano a mano É um quadro que começou Na semana passada Temos um tema E um debate Celso Cardoso Um minuto pra você Defender Abel Ferreira Bom Primeiramente Queria deixar claro Aqui que não Você Não defendo aqui A demissão Do Abel É uma coisa Todamente diferente Mas Entendo que o trabalho Dele A frente do Palmeiras É ruim Eu me lembro muito bem Quando o Palmeiras Demitiu Mano Menezes Havia demitido O Felipão Aí o discurso Quando contratou O Vanderlei Luxemburgo Queremos um time Ofensivo Foram atrás de Miguel Ramirez Atrás do São Paulo Que queriam um time ofensivo Contratou o Luxemburgo Apostando na história Dele no passado Um time de 96 O futebol do time Não fluia Ele foi demitido Aí veio o Abel E todos esperavam Que o Abel Fosse um novo Jorge Jesus Poucos no Palmeiras Ali ninguém no Palmeiras Na verdade Conhecia o trabalho Real do Abel E o que a gente vê no Abel Ok Ganhou o Libertadores Ganhou Ganhou o Copa do Brasil Ganhou Mas continuamos a ver Um time jogando Muito mal Considerando que o Palmeiras Tem um dos melhores Elencos do país Portanto É inaceitável O futebol Que a gente vê no Palmeiras Sob o comando do Abel Ferreira Alexandre Silvestre Um minuto Para você Defender Abel Ferreira No futebol Para mim A prioridade é ganhar Se der para ganhar E jogar bem Melhor ainda Se der para ganhar Jogar bem E bonito Excepcional Acho que isso é raridade No futebol de hoje Libertadores da América É a obsessão Dos clubes brasileiros Principalmente do Palmeiras 19 jogos Abel Ferreira Em Libertadores da América 43 gols marcados 13 gols sofridos Média superior A 3 por partida É retranqueiro Libertadores De 19 jogos disputados O Abel ganhou 13 Empatou 4 Perdeu só 2 É o melhor visitante Da história da Libertadores da América Mais ou menos 15 jogos sem perder Em mata-mata 100% de aproveitamento Passou Pelas oitavas Pelas quartas E pelas semes Das duas últimas Libertadores E se você contar A final contra o Santos Foi só campeão E é finalista de novo Tá mal Seu minuto acabou Agora debate dos dois Tentem não invadir Uma área do outro Por favor Porque Pode até colocar também Arte Se não falo aqui no gogó Pelo CRB Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal No campeonato brasileiro Tem campanha de rebaixado E a pior campanha do segundo turno Nesse momento Nos últimos 10 jogos Se você colocar aí O Palmeiras venceu 2 Perdeu 7 Perdeu 7 Mas ninguém discute o momento Nos últimos 15 jogos O Palmeiras Venceu só 3 E se você fizer um recorte Só da Libertadores Nos últimos 4 O Palmeiras Só venceu 1 E empatou os outros 3 Na bacia das almas Na bacia das almas Na bacia das almas O jogo tático do Palmeiras Já que o futebol hoje é tático Retranca virou O futebol hoje virou um jogo de xadrez Eu também gosto do futebol Da Copa de 70 Eu também gosto da seleção de 82 E eu também gosto do Tele Santana Do Rinos Mítios Da Holanda de 74 Agora o Abel Ele fez o que se faz hoje Ele fez um jogo tático Contra o Atlético Mineiro Lá em Belo Horizonte Eu tava no Mineirão Excepcional Excepcional? Excepcional Pra aquilo que se tem hoje Foi excepcional Fechou a casinha Pegou o ataque mais forte Do campeonato brasileiro E se classificou Fez gol Mas é muito Atacou o adversário Contra-atacou Silvestre Mas é pensar muito pequeno O elenco que tem o Palmeiras Você gosta do Tele Santana? Deixa eu só concluir Vamos ao exemplo do Tele Santana Me deixa falar Tele Santana do Milha de 92 Tudo bem Deixa eu só concluir Era só futebol arte Aquele time maravilhoso Eu vou te falar uma coisa Sim, mas você não pode ter Só a retranca Você não pode ter com o objetivo Apenas aniquilar o adversário Marcando Destruir Qualquer um faz Se eu assumir o cônio do time E mandar marcar 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 O Parreiro em 94 Tirou o Brasil da fila O Paulo Sérgio Era jogador desse time Jogando com quatro linhas Com duas linhas de quatro E espetando dois No contra-ataque Bebeto e Romário E ganhou uma Copa do Mundo Mas você deve fazer uma comparação Não faz o menor sentido Como não Era jogar de contra-ataque Ele tinha a posse de bola Jogava O Palmeiras ele tem Escapa Ele tem Rafael Veiga Ele tem Dudu Ele tem Luiz Adriano Ele tem Gabriel Verão Ele tem Wesley Não pode se limitar Apenas A marcar E jogar no contra-ataque É muito pouco Mas aí você põe tudo Na conta do Abel É óbvio Tudo vai na conta do Abel Ele tirou O jogador Quem joga é o jogador O jogador tem que desobedecer De vez em quando Ter personalidade E ir pra dentro Então qual foi o melhor Momento do Palmeiras Na temporada Com sete vitórias seguidas Ele tinha Rafael Veiga E tinha Escapa Depois de tomar tanta paulada Por ser tranquilo Foi o melhor momento do time Sim E aí o que faz Sabe quando que ele mudou Você sabe quando que ele mudou Esse esquema Não ele mudou isso Casou com o jogo do São Paulo Na Libertadores Ele tira o melhor do time E ele acaba conquistando Uma classificação Que o Palmeiras Nunca havia conquistado Nunca havia Sequer empatado Com o São Paulo Libertadores Empatou no Murubi E depois meteu três A verdade é Eu gosto de ganhar Não sei o que você pensa Eu gosto de ganhar Se dá pra jogar bonito também Ótimo Eu prefiro ganhar Só que não tá ganhando Quinze jogos Quinze jogos Três vitórias Os últimos quinze jogos Três vitórias Tá numa má fase Tá numa má fase O cara ganhou Em menos de um ano Mais do que vários Treinadores maravilhosos Tentaram a vida toda E não conseguiram Vários O Onse Caldas Foi campeão da Libertadores Ah, mas você tá comparando O Onse Caldas ao Palmeiras? Tá jogando igual o Onse Caldas Tá jogando igual o Onse Caldas Dá pra comparar o Corinthians Que também só tem um título De Libertadores Então, se você tá falando Do teu trabalho do Abel Meteu três a zero No River Plate No contra-ataque Menos Ares Jogo exemplar do Palmeiras Aqui, um homem a menos Tomou de dois a zero E não fosse o bateria Toma de Teres Foi, foi Os jogadores Ficaram em casa Os jogadores Os jogadores Subiram no salto E ficaram apavorados Quando viram a reação do Rio Contra o Santos Muito mais limitado Conseguiu um gol de cabeça No último minuto Jogando mal Você gostava do Tele Santana? Eu adorava o Tele Santana Eu sou São Paulino Afinal A Libertadores de 92 Quando São Paulo conquistou Eu lembro bem Do esquema mágico E era mágico Mas a lenda Com o passar do tempo Ela se transforma Também numa coisa Nossa, inalcançável O São Paulo perdia De um fora E ganhava de dois em casa Afinal Se o Macedo Não cava o pênalti Acho que o Macedo Entrou no lugar do Miller Inclusive Como eu entrei No lugar do Miller Se não cava o pênalti O São Paulo Não ganhava aquela disputa Mas olha o que ele tinha Ué Mas é uma heresia Mas é uma heresia Você comparar É heresia Você comparar A Bel Ferreira Com o Tele Santana Pelo amor de Deus Eu não estou comparando Eu estou comparando situações Senhores Vamos fazer o seguinte Trinta segundos De considerações finais Para cada um Para que os nossos Outros debatedores Possam julgá-los Celso Trinta segundos Seremos julgados ainda Um elenco Que está entre os três melhores Do Brasil Não pode ter campanha De rebaixado No segundo turno Não pode O Palmeiras tem A pior campanha Do segundo turno Do campeonato brasileiro Ele tem a terceira Pior defesa Quando você tem A terceira pior defesa Porque você propõe o jogo Corta o melhor ataque Vamos compartilhar A gente compartilha o tempo Eu preciso contribuir Concluir Então Se você tem uma defesa Muito vazada Porque você propõe o jogo É uma história O Palmeiras se propõe A contra-atacar E o time que se propõe A contra-atacar Não pode ter uma defesa Tão vazada Como tem hoje Eu tenho cinco segundos A mais Porque ele te interrompeu Trinta segundos Para finalizar Pode ser em vinte e cinco O Palmeiras está no G4 Vive um bom momento Mas está no G4 Está brigando lá em cima O título ficou canalizado Agora para Atlético e Flamengo O Palmeiras tem O quarto melhor ataque Do campeonato brasileiro Quase empatado com o Super Flamengo Está atrás Do Bragantino Que agora supera o Palmeiras E atrás do Atlético Mineiro Que tem uma força ofensiva Maravilhosa E a defesa Só é melhor Só não é melhor Do que do Pior do que a do Bahia Da Chapecoense Não, e dentro de casa É uma das piores defesas Do campeonato brasileiro É verdade Mas é o momento do time O Palmeiras está de novo Numa final de Libertadores Em menos de um ano O Palmeiras é campeão Da Libertadores E vai disputar o título de novo Pode ser tri O Abel faz um mau trabalho Bom, luzes acesas Parabéns aos dois Mas agora vamos ao julgamento Chico Lang Quem ganhou esse debate? Olha, Flávio Eu me sinto como o rei Salomão Para quem não sabe A história do rei Salomão O Paulo que é evangélico Chegaram duas mulheres Revidicando serem A mãe de uma criança Aí o rei Salomão Falou assim Não tem problema Vamos cortar a criança no meio Metade vai para uma mulher Metade vai para outra Aí a mãe verdadeira Falou não Pelo amor de Deus Se for para fazer isso Deixa o meu filho para ela Aí o rei Salomão Percebeu quem era a mãe Então Os dois aqui me deixaram Na situação do rei Salomão Eu pensei que você ia mandar cortar os dois no meio Não, não, não Não vou mandar cortar ninguém no meio Afinal quem é a mãe então Porque na verdade O Abel tem feito Um mau trabalho Mas tem conquistado Bons resultados Então Eu Como o rei Salomão Vou dar razão A Silvestre Silvestre Luiz Carlos Quarta-Rosa Olha rapaz Vou falar um negócio O que eu penso há muito tempo Acho que eu vou falar Vou ter coragem Para mim técnico de futebol É apenas um simples supervisor do jogo Ele trabalha mais Fora do jogo É igual treinador de goleiro Não no dia do jogo Ele tem que montar o time Técnico de futebol Raramente ensina jogador a jogar Já houve Esse tipo de coisa E eu acho muito engraçado Nós Quando a gente fala assim Não O Abel O Abel ganhou a Libertadores É verdade É claro Ele era o treinador Mas quando ganha A gente fica aplaudindo o treinador Quando perde A culpa é só do jogador Sabe O Crespo fez um grande trabalho no Paulista Agora que está mal A culpa é do elenco Sabe Tem que dividir melhor isso aí Os caras estão ganhando muito Trabalhando pouco Falando um monte de bobagem E tem que fazer mais coisas Eu fico esperando Que eles façam algumas coisas diferentes Que percebam o jogo diferente O Abel reclamava Que não tinha tempo para treinar Agora tem E não consegue fazer o time jogar melhor Pode ganhar a Libertadores Eu não acredito com essa bolinha Que está jogando Técnico de futebol Realmente só supervisiona o trabalho E fica lá gritando Na beira do gramado Tentando mostrar Que conhece mais do que conhece Quem joga Quem ganha É o jogador O Jorge Jesus Era segundo escalão na Europa Tem que pagar vitrine Taxa de vitrine para o Flamengo Porque se não fosse o Flamengo Não estaria de volta lá E você lembra da final Lula dele Contra o River Sim Maravilhoso O Renato Jesus Mas nossa senhora Se não cai no colo do Gabigol O Renato do Gaúcho Até outro dia Apanhava de todo mundo no Grêmio Aliás o legado do Grêmio Está aí É do Renato Viu gente Também Agora ganha de todo mundo Nossa Renato Seleção Um time que é bom O Rogério Senes Que é ótimo treinador Acho que vai ser um ótimo treinador Nesse nível que eu estou falando Se não sai do Fortaleza Não seria campeão brasileiro Quem faz o time Se você conseguir agrupar E não ajudar a perder Porque técnico perde jogo Ganha jogo Não sei se ganha não Mas ajuda a perder Hoje o elenco do Palmeiras Está muito dividido Dá para notar isso E por quê? Porque ele sai Vai para a coletiva E mete o pau no time Ontem falou Não o culpado sou eu Percebeu Faz pouco tempo Isso aí vai sobrar para você Para quem ganhou Você falou Falou E não falou Quem ganhou Eu acho A culpa é dos jogadores Para mim a culpa é do jogador Para mim a culpa é do Abel A culpa é do Abel Que alívio Eu estou ferrado na escala amanhã Pessoal Paulo Sérgio Nós estamos falando de 11 meses de trabalho É É isso 11 meses 11 meses de trabalho É uma temporada na Europa 11 meses de trabalho Conquistando título Isso é importantíssimo Um título ainda Que eu creio que para o Palmeiras É um dos títulos importantíssimos Que aconteceu Nesse período do Abel Então É Meu voto Vai para o Silvestre Para o Silvestre Obrigado Então Alberto Helena Júnior Qual é o seu voto? Para quem se saiu melhor no debate? Celso Pagoso Ou Alexandre Silvestre 10 a 0 10 a 0 Para o meu querido Celso Para o Celso Então o voto de Minera O Alexandre Silvestre Muito ótimo Então eu vou só dar um recadinho aqui E já já Não, deixa o mestre terminar Terminou Ele foi Então 10 a 0 Para você Não, mas ele continua falando Sim Mas eu quero acrescentar um detalhezinho Que é importante O seguinte O meu querido Alexandre Silvestre Diz que modernamente joga-se assim Isto é Na retranca Os grandes times do mundo jogam na retranca Não, não falei retranca Alberto Eu falei que hoje o jogo é muito tático Eu falei que o jogo é muito tático Está faltando improviso Intuição Dribble Tudo aqui é inacreditável Mas eu não falei que o futebol se joga na retranca Volta a mim Não falou mesmo Deixa eu terminar de falar Meu cara Alexandre Vai Mestre É o seguinte O Bayern de Munique O City Do Guardiola Todos os times praticamente da Inglaterra Que é o futebol mais importante hoje do mundo Dos campeonatos nacionais Todos jogam ofensivamente O texto é igual de tático Como um eufemismo para a retranca Eles todos jogam com futebol solto e ofensivo Que dá espetáculo E com espetáculo dá dinheiro Com dinheiro pode contratar os melhores jogadores Essa é a verdade Essa mesquinharia de jogar lá atrás Pelo resultado Seja ele o motivo de que forma for É que levou a gente para esse buraco que nós estamos O Tele é tão moderno quanto o Guardiola O Tele é tão moderno quanto o Guardiola O Rino Smith é tão moderno quanto o Guardiola Andy Então eu vou só para o intervalo Vou só fazer uma chamadinha aqui Dar um recado bem legal Inclusive de comida E voto com o meu voto de Minerva O senhor deveria abrir mão E o grande craque O jogador que todo mundo admira Está com a gente Vai entrar também e vai participar Eu vou abrir mão do voto Eu ia votar em você Ah, mentira Mas como você Como você foi ranheira Eu vou cumprimentar o meu querido Ganhador do debate Obrigado, Flavio Você é muito briguento Mas eu sou briguento dele Mas você lhe obrigou O Rino O Flavio Até o Tele Santana Monstro Sagrado Mestre do Futebol Arte Reviu conceitos dele E colocou jogadores bringuentos Para conseguir conquistar títulos Como o Dinho Como o Pintado Como o Ronaldão Acabou a briga O time não abria mão de jogar Está conosco O querido Kleber Gladiador Que todo mundo admira Diretamente dos Estados Unidos Está nos atendendo Kleber, muito boa noite Muito obrigado Por atender o nosso convite Kleber, tudo bem? Está dando para acompanhar O Campeonato Brasileiro Aí diretamente dos Estados Unidos Tudo bem? Um abraço, Kleber Boa noite Boa noite Falando com vocês Eu não tenho oportunidade Obrigado pela Então A gente Tem acesso Os canais Tudo, né? Então A gente acaba acompanhando Os jogos, né? Torcendo aí Para os clubes Para os amigos Que a gente fez no futebol Qual é o nível Do Campeonato Brasileiro? Como é que você define, Kleber? Ah, eu acho que Eu acho que tem Três, quatro equipes Que estão muito acima E aí depois Eu acho que está Aí cai bastante Assim Já fica um nível Mais Mais baixo Mas eu acho que tem Tem três, quatro equipes Aí hoje Que está Sobressaindo Demais Em relação às outras Qual é o futebol Que você mais gosta, Kleber? Daqui Que você tem visto Aqui no Brasil Qual o time que mais te agrada? Acho que o Flamengo, né? O Flamengo é o time É o time que está Jogando o melhor futebol Na minha opinião É o Flamengo hoje Legal Paulo Sérgio Que gosta muito Do Kleber Nós gostamos, né? Mas vocês Jogam juntos Vocês não jogaram Vocês têm uma amizade É isso? É verdade Boa noite, Kleber É um prazer Estar falando com você Novamente Você que É um grande amigo Você que Já tivemos Alguns momentos juntos Inclusive Você me deve um almoço E quando eu for pra ir Você vai ter que pagar, né? A minha pergunta é O que você está achando Desse Palmeiras de hoje? Cara, pode ficar tranquilo Que o almoço É por minha conta Em relação ao Palmeiras Eu acho que o Palmeiras Ele Ele Eu acho que ele está passando Por alguma reformulação Assim Eu acho Acho que o Palmeiras Ele precisa mudar um pouquinho Ele veio de bons anos aí, né? Ganhando título E eu acho que Às vezes Alguns Alguns grupos Eles precisam Ter algumas modificações Pra continuar Seguindo Ganhando Vencendo os campeonatos E eu acho que É o que está acontecendo Com o Palmeiras Eu acho que Às vezes Aparenta que alguns jogadores Podem estar um pouco Acomodados Pelos títulos Anteriores Pela história Já que tem no Palmeiras E às vezes Acaba se Acaba Se acomodando Um pouco Eu acho que Eu acho que é um momento De pensar nisso Eu acho que é isso Na minha opinião É isso que está acontecendo Com o Palmeiras hoje Grande milho O Kleber Gladiador Está conosco Boa noite Kleber O Kleber O empresário dele É um grande amigo meu Levei ele pra Itália Na época Ele sabe quem é O Kleber Eu queria saber É o Klebinho Exatamente Eu queria saber de você O que te levou A parar de jogar Se é que você parou Porque você foi Um grande atacante E de grande passagem Pelo Palmeiras Em especial Também no São Paulo O que fez você Parar de jogar no Brasil Qual foi a tua decisão? Palmeiras Então cara Eu tinha Eu tinha A vontade De morar Fora com a minha família De viver Uma experiência Num país De primeiro mundo Onde a gente tem Mais segurança Uma condição melhor Que o Brasil Oferece hoje Eu queria proporcionar Uma oportunidade E aí A gente resolveu Vim morar aqui Um tempo Passar Ter essa experiência E a gente Tá se adaptando A gente se adaptou bem Minha família Tá gostando muito daqui Meus filhos Adoram Morar aqui Eu amo o Brasil Eu particularmente Sinto muita falta Dos amigos Dos meus pais Da família Mas Acho que o momento Agora é de ficar aqui Por alguns anos Ainda Por mais um tempo E aí depois Se Deus quiser Se tudo correr bem Poder voltar pro Brasil Qual é a cidade Que você tá morando Kleber? Tô morando em Austin No Texas Perfeito A última pergunta Pro Kleber Gladiador Do nosso Luiz Carlos Quartarone Opa Obrigado pela deferência E hoje o programa Tá realmente quente Depois da luta Entre Silvestre E o nosso Celso Cardoso Agora um gladiador No programa Mas foi realmente Um grande jogador Um grande atacante O Kleber Você tá até com a camisa Verde aí Você se identificou Tanto com o Palmeiras A sua primeira saída Do Palmeiras Eu achei até Que você não queria sair Na época Mas são coisas Da profissão E na minha vida De repórter Eu sempre prestava Muita atenção Na resposta Que os caras davam Pra colher alguma coisa No meio E pra fazer A pergunta seguinte Você usou A palavra Acomodado Isso se refere A esse Palmeiras Que por exemplo Jogou ontem E perdeu Para o Bragantino? Não Pra te falar A verdade Eu não vi O jogo de ontem Eu soube Que perdeu A gente tava No aniversário Acabou Que eu não assisti O jogo Mas o que eu tenho Acompanhado Nos jogos Assim Há um bom tempo O Palmeiras Ele Ele não Não tem jogado Aquele 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 futebol Que a gente Acostumou a ver No ano passado Então O elenco É praticamente O mesmo Que já tava Então é difícil Vocês Ter uma explicação Pra 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 essa mudança Tão Tão brusca De rendimento Dos jogadores Então Eu acredito Que possa Pode ser isso Mas assim Quem sabe realmente É quem tá lá Dia a dia Convive Treinador Vocês mesmo Na imprensa Tá ali Acompanha todos os dias Os treinos Mas o que a gente Eu que Como torcedor Que fico assistindo Às vezes Aparenta isso Um pouquinho Às vezes Os jogadores Ele começa a ter Uma história bacana No clube E ganha títulos E começa a ter uma Ter a fama Dentro do Clube Às vezes O cara Fica um pouco Acomodado Achando que Que Tem moral No clube Que não vai acontecer Nada Então Ele fica Numa Situação Tranquila Então eu acho Que às vezes Pode ser isso Às vezes Uma mudança Trazer Alguns jogadores Enfim Eu acho Que pode ser isso Cléber Gladiador Muito obrigado Aproveite bem Essa sua experiência Com a sua família Fora do Brasil E voltando Vamos ter uma Honra de recebê-la Aqui no Mesa Redonda Pessoalmente Obrigado Um abraço Para você Obrigado a vocês Um abraço A todos Um excelente programa Para vocês Muito obrigado Figura muito querida De todos nós Realmente É um cara Muito bacana Opa Hora de prêmio Marcelo Bacégio Verdade Flávio Já saiu O primeiro vencedor Dos prêmios De hoje O vencedor É o Henrique De Araújo Lopes O Henrique Que vai levar Para casa A camisa Do Santos Mais a bola Da Topper Presente Dos nossos amigos Da loja Gold Placa Lá de Santo André Então Henrique Fique ligado Que nossa produção Vai entrar em contato Com você Nos próximos dias E nós temos Um prêmio Que só Nos tem top Verdade Hashtag Mesagredonda Muita gente Está falando No Twitter Está interagindo Pô Quero a cadeira Gamer do Santos Quero essa cadeira Preciso levar essa cadeira Gente Para vocês Levarem essa cadeira Capricha Coloque bastante A hashtag Mesagredonda No Twitter Porque se a hashtag Entrar nos trending tops Nós vamos disponibilizar Essa cadeira Maravilhosa Do Santos Personalizada Para vocês Cadê os Santistas Que hoje é festa Eu não preciso Eu não preciso Eu não preciso Eu vou também Compartilhe Aviso aos seus amigos É importante Você levar Manda aí Um gol Quase morri Vamos falar do Santos Daqui a pouquinho O tema daqui a pouquinho Vai ser o Corinthians Eu tenho até uma pergunta Eu tenho até aqui Uma relação Que eu queria Não leve a mal Eu vou fazer a pergunta Já logo depois Eu queria projetar Eu queria projetar o futuro Do Corinthians Sim Nós vamos falar E eu deixo a pergunta Para o Chico Lang Não é pergunta Eu vejo a Bela Que eu vou armar Que eu vou armar o meu time Ou o Carlos Está muito ligado O Jô Aos 38 minutos de jogo O que ele fez Importantíssimos Demorou uma eternidade Quase com 70 pontos Então Bateu na mesa O Corinthians Foi tão mal Não vai dar para jogar Todos os jogos O Juliano É lógico Que uma peça ou outra Dá para você mudar Agora Pensar que o Corinthians Vai mudar Para um jogo Contra um esporte Para jogar de uma forma Diferente Não tem elenco Para isso Agora A equipe jogou mal O que eu penso Sim Que o Silvinho Está querendo dar ritmo De jogo Para uma equipe Montar um time Quarta-luz Montar uma equipe E é difícil É difícil Porque ele No seu elenco Hoje Tem uns déficits Aí Na parte defensiva Vai colocar quem Chico? Vai tocar todo mundo Vai tocar os quatro Ali da linha Vai tocar quem? Eu me lembro muito bem Quando o Corinthians Perdeu para o Palmeiras Aquele gol do porco Lá do Do Viola Que foi um a zero E no segundo jogo O Palmeiras perdeu Você estava nesse jogo Levou uma puta Cacetada do Edmundo Que quase quebrou você Pela metade E quase acaba Mas antes disso O Roberto Carlos Também tinha dado Uma entrada violenta Também tinha dado Você apanhou 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 a tua carreira inteira E não devolveu O Miller apanhava Mas devolvia Era mais malandro que você Agora O que eu quero dizer É o seguinte Veja bem Você tinha um técnico Que era o Nelsinho O Nelsinho Não tinha um elenco Melhor nem pior Que o Silvinho tem hoje Ah, era melhor Não era Não era melhor Não era melhor Tinha garoto que corriam pra caramba Que era o cara do Paulo Sérgio Tinha o Viola Que era o artilheiro Fazia gols Tinha outros jogadores Que compunham esse meio Mas aquele eleito Foi muitos jogadores Que vieram da base Não, vieram da base Vieram da base Vieram da base Como os de hoje estão da base Você tinha o Ronaldo Você tinha o Márcio Eram muitos jogadores Que eram um ou outro Que E houve a sacanagem O eleito é completamente diferente E houve a sacanagem Da seleção Da Federação Polícia de Tibol Que tirou o Moacir da final Que era o Mr. Corinthians Que jogava de fraco Como ele entrava Ele saia de campo Então quer dizer Aquela final É uma final ímpar É ímpar Nós poderíamos jogar o dia inteiro Que não ia ganhar Mas o Nelsinho Tinha sim o plano de jogo Tinha sim o plano de jogo Mas eu creio que ele tem O Silvinho Ele entrava em campo E variava assim Segura o esquema E o Nelsinho não é nenhum gênio do futebol A prova de jogo do Silvinho Ou não, Miller No seu modo de entender Não, Silvinho Tá montando um bom time Gostei da escalação ontem O problema é que o Corinthians Na dinâmica de jogo Foi mal O time não jogou bem E outra O Paulo sabe Todas as vezes Que a gente vai jogar no Nordeste É um calor ferrenho Então o campo pesado E cortaram a grama Quer dizer Então tudo isso Essa atmosfera toda Prejudica O campo é igual pros dois, Miller Peraí Não, não Eu tô dizendo É igual pro Corinthians Igual pro esporte Eu tô dizendo que São Paulo Faz quatro estações no meio dia Lá no Nordeste é diferente Lá é um calor o ano todo praticamente É uma o ano inteiro É Outra coisa Eu gostei da escalação Eu gostei da escalação do Silvinho Porque ele manteve a escalação Em relação ao jogo passado Só que o time não foi bem É isso aí O Roger Guedes não tá longe Eu acho que isso aí Não pode desconfigurar O bom trabalho que ele tá fazendo Eu acredito que o Corinthians Vai conseguir uma vaga na Libertadores Sim Até porque a qualidade hoje aumentou bastante Não, e outra coisa Não, o Celso Só pra falar O esporte veio de uma vitória contra o Grêmio Foi a terceira vitória seguida Exato Grêmio lá Em Porto Alegre Depois ganha do Juventude Que ganhou do Corinthians É Né Os jogadores que estavam fisicamente mal Pouco tempo de jogo, de treinamento E isso é natural Acontece Perder o jogo por 1x0 Na casa do adversário O esporte desesperado Porque tá pra cair e tal Eu acho que por aí É que a gente deve enxergar esse jogo Faz parte do processo de reconstrução do Corinthians É isso aí Quartarô Ah, eu acho que o Corinthians tem direito de jogar mal Depois de se recuperar no campeonato Porque se vocês me perguntassem há três meses Pra mim o Corinthians brigaria na parte de baixo da tabela É a chamada manutenção de tabela Ficar ali no meio pra não correr risco Né Que é o que o São Paulo tem que fazer O Santos tem que fazer E pra muitos o Corinthians nem estaria onde está Sim, pra mim também há três meses Aí chegaram jogadores com muita qualidade O eleito foi qualificado Eu acho que o William realmente fez falta Mas ainda precisa contornar muito a situação física Ele tem um toque de bola maravilhoso Qualificou o time Esse Roger Guedes Eu não me lembro de ver o Roger Guedes jogando mal Ontem ele jogou mal Aliás foi sábado É ontem Lógico, ele tá manjado Todo mundo já percebeu como é que ele joga Mas ele joga assim Vai ser marcado sempre desse jeito Mas faz dez anos que ele joga assim Ele corta pro meio e chuta pro gol Mas faz dez anos que ele joga assim Ele me lembra, sabe quem? Eu tô exagerando Os dois laterais do esporte fizeram uma grande partida Nos anos 60 Ele fazia isso Mas os dois laterais do esporte jogaram muito ontem Inclusive cortaram bem E ajudados pelos pontos que voltaram Mas Cortarolo Agora tem uma coisa que eu não concordo com você O treinador é obrigado a montar um time surpresa Ele surpreendeu o adversário Ele tá montando um time, Chico Ele não pode ficar estático Mas ele não tá estático Tanto é que ele colocou o Cantinho O Cantinho não era pra jogar nesse time Eu adorei quando ele botou o Cantinho como primeiro volante Mas ontem não, ontem não precisava do Cantinho Mas é o único lugar que o Cantinho pode jogar Como meio ele não chega Ele não chuta gol Ele é fácil de marcar Porque ele é lento Agora mais atrás Olhando o jogo por inteiro Ele tem um ótimo passe Ele mete bola longa Ele vai se adaptar ali E isso deixou o Corinthians mais leve no meio campo E é um time que vai dar caldo Mas o meio campo não foi que funcionou ontem por acaso E ontem, Chico Funcionou ontem Não funcionou Então você como treinador Você é obrigado a mexer no time Mas ele mexeu, Chico Ele mexeu no time aos 35 minutos do segundo tempo Quando o esporte mexeu também Aí ficou o Corinthians completamente aberto pro esporte E o esporte completamente aberto pro Coneco Chico Mas eu acho que ontem foi exceção Se você analisar Aos 24 Aos 24 Aos 24 Aos 24 E outra coisa Se você observar O menino mesmo, Guilherme Pereira Gabriel Pereira Só deu aquele chutinho Estava totalmente marcado Todo mundo já pescou como o Cointa joga Já pescou como o Cointa joga Como o Silvinho tá jogando Ele tem que ter variação Não é isso Mas não tem jogador pra ter variação E outra coisa Ele tem que ter variação Ele tem que ter sim Ele tem bons jogadores Ele tem Adson Ele tem Rony Ele tem Xavier Ele tem esse GP Sinceramente Ele tem jogadores bons jogadores Nenhum no Brasil inteiro Que tem a variação de gols É tudo mais ou menos a mesma coisa E outra coisa E ele tem que querer fazer caça às bruxas E o Silvinho foi muito elegante Quando eu disse Nós jogamos mal O Cássio Na minha opinião Era uma bola defensável E passou por ele Acabou Mão de alface Mão de alface Sim Mas então Também tem direito a falhar É óbvio Quantas vezes ele defendeu Ajudou Ali foi uma falha coletiva É Tanto é que o Fagner Deixou espaço Pro atacante do esporte Falhou também Então acontece Bom dia infeliz do Corinthians Mas não pode perder Pra um time desse aí Que tá caindo pra segunda divisão É isso que eu tô dizendo pra você Mas vai perder Mas ganhou do Palmeiras Mas não pode perder Mas ganhou do Palmeiras Você tem que entrar Ganhou do Campeão da América Você tem que entrar em campo Você tem que entrar em campo Com uma determinação específica Você tem que estudar Os caras não renderam O próximo adversário É o Fluminense Aí ele pode pôr o Cantillo Vai jogar Na Arena Corinthians Então ele pode jogar Pode soltar mais o time Você tá colocando na conta do Cantillo A impressão minha Ou você tá colocando na conta do Cantillo Não É o seguinte É que ele queria o Gabriel Do que o Cantillo Não é Não é isso Vocês querem que ataque Ou vocês querem que defenda Mas depende do adversário Depende do adversário Você não pode jogar no Maracanã Contra o Flamengo Que é um jogo que tem lá O que o Corinthians tem que fazer Aliás vai jogar contra o Atlético Também Mas Chico A projeção contra o Flamengo É perder Então você não pode chegar lá Qualquer coisa que aconteça Com o seu Cantillo jogando de volante Não pode Não pode Pode por quem quiser Não pode Por quem quiser Contra o Flamengo vai perder Você tem que botar O time Você tem que respeitar o Flamengo Dois, três volantes No Corinthians O Silvinho fez o que? Não Ele abriu o time Para dar mais qualidade Isso aí E a reação passa por isso Claro Eu acho que essa qualidade Foi determinante para a vitória Contra o Palmeiras Foi determinante para trazer o time até aqui Contra o Palmeiras Contra o Palmeiras em casa Aí tudo bem Mas contra o Fortaleza Na casa do Fortaleza Pode Desculpa É que eu vi aqui Que o Corinthians vai jogar com o Fortaleza É o famoso jogo de seis pontos Tem o Fortaleza para pegar Então Eu acho o seguinte Que cada Na minha opinião O bom treinador É aquele que jogo a jogo Arma o time Mas o Corinthians não tem Jogo a jogo Para isso Chico Deixa eu Nós vamos falar do melhor time do Brasil Já já Você fica olhando Esses baita jogadores do Atlético Troféu é uma mesa redonda Você pode votar Você entender que tem gente aí do Atlético Que merece ganhar um prêmio Eu vi um monte ali Vá agora Já está no ar A nossa votação Entre no site do Mesa Redonda Vote Escolha os seus melhores jogadores Nós vamos montar a seleção E no final do ano Os melhores serão premiados Além de um prêmio especial Para um dos maiores jogadores do mundo Que estará recebendo o prêmio Troféu Mesa Redonda Tá legal? E tudo isso No oferecimento da nossa querida parceira Luxcolor Luxcolor Com a gente Sempre no Troféu Mesa Redonda E mais uma vez Nessa edição Queremos o seu voto Vai ser uma festa sensacional Com jogadores internacionais E os nossos principais jogadores Então vote Contamos com o seu voto Ok? Ô Flávio Só uma coisinha Nós não vamos falar do Flamengo Vamos falar do Flamengo Vamos, claro que não Então tá bom Vamos falar Vamos falar E esse Atlético Mineiro, Miller? Ah, o time voltou a jogar bem, né? O time do Atlético no Campeonato Brasileiro Tem uma regularidade muito grande, né? O Kuka Tá fazendo um excelente trabalho E o Hulk, né? É o melhor atacante do Brasil Hoje junto com o Bruno Henrique do Flamengo Acho que o resultado de 3x0 ontem Assisti o jogo Foi um resultado normal Poderia ter saído mais gols, né? Pela criação do meio campo do Atlético Eles jogam muito a bola objetivamente pro ataque Então acho que facilita bastante pro atacante A bola chega com qualidade, né? Isso facilita bastante Só uma coisinha, o Flamengo Se não me engano, ontem o Hulk voltou a fazer gol Depois do tempão, né? É, mas é o artilheiro do Campeonato Nós estávamos falando sobre elenco Olha o terceiro gol Olha esse gol aí Nátio vai, cruza Quem fez o gol? Diego Costa Diego, Diego Costa Os dois estavam no banco Jogador de Copa do Mundo Os dois estavam no banco de reserva Eles entraram depois Eles entraram depois Então quando você tem um elenco Quando você tem banco de reserva É outra coisa Alguém pega esse time, Lula? Não, eu acho que o Atlético Eu faço muito esse tipo de conta Tem uns matemáticos aí que dizem assim Tem 80% de chance Ó, que grande descoberta, né? O Atlético Mineiro está lá na frente Tem muitas rodadas à frente O Flamengo é um time que podia incomodar Mas eu acho que não vai chegar não Porque mesmo que ele vença os jogos que faltam Ainda ficaria cinco pontos do Atlético É muita coisa Agora esse Nátio Fernandes Você sabe como o Diego Maradona chamava o Nátio Fernandes? Não Pede Camursa O cara joga demais, né? Ele bate na bola Pede Camursa Você não ouve É um negócio incrível, né? E é um time maravilhoso, né? Aí o Hulk realmente pra mim concorda com o Miller É o principal atacante do Brasil O principal jogador do Brasileiro O Bruno Henrique agora subiu também, né? Aí você leva um jogador desse pra seleção Põe ele 15 minutos e fala assim Ele não foi bem É brincadeira? Agora, Flávio, tem bastante gente aqui comentando sobre o fato do Atlético Mineiro não vencer um campeonato brasileiro há 50 anos, né? E o Miller e o Paulo Sérgio que estiveram em campo podem falar com mais autoridade Até que ponto essa pressão de um time não conquistar um campeonato brasileiro há 50 anos se reflete no desempenho dos jogadores? Porque muito se falou no ano passado quando o São Paulo liderava o campeonato brasileiro Que a pressão de não vencer um título há anos poderia atrapalhar o desempenho dos jogadores Mas com esse elenco que o Atlético Mineiro tem Essa pressão, entre aspas, é papo pra boi dormir Exatamente, você acabou de responder Não existe pressão pro time de qualidade como o Atlético Mineiro, né? Tem muitos anos, é verdade, que não ganha o Brasileiro Mas esse ano, sem dúvida nenhuma, ninguém tira o título do Atlético Mineiro Hashtag Mesa Redonda, pessoal, tem um prêmio especialíssimo aí Ainda não estamos no Trending Top, né, Marcelo? Verdade, se entrar no Trending Top, tem cadeira Gamer do Santos Se não, tem dois prêmios super bacanas que no fim do programa eu digo quem ganhou Essa aí, ó, espetacular, hein? Vale uma baita nota aí Hashtag Mesa Redonda, a gente tem que entrar no Trending Top Você tem ainda 20 minutos pra fazer isso, vale muito a pena Avise seus amigos, compartilhe Hashtag Mesa Redonda, Hashtag Mesa Redonda E aí a gente vai escolher o ganhador dessa cadeira aí Mestre Alberto Helena Júnior, tá gostando do Atlético? Alguém tem pegada pra chegar no Atlético? Ah, o Flamengo é o que pode chegar lá, né? Tem time pra isso e tem espaço pra ganhar Agora, o Atlético é uma beleza, né? E veja só como um jogador é capaz de mudar tudo na história de um time de futebol É o caso do Hulk Você pegar o Atlético antes do Hulk Mesmo quando ele começou a entrar no time, fora de forma e tal Era outro time Hoje o Atlético é a potência Muito por conta do Hulk Legal E esse Flamengo? Você pode ganhar tudo e pode perder tudo Ele pode ser campeão brasileiro, campeão da Copa E pode ser campeão da Libertadores Ele pode perder tudo também A questão é que quando você, claro, a gente tá falando de um jogo só Numa final de Libertadores, né? Um jogo só Mas o Flamengo, pelo futebol que apresenta, ele é favorito contra o Palmeiras Deve chegar na Copa do Brasil Agora, no Campeonato Brasileiro, eu concordo com o que disse o Catarola É muito difícil pro Flamengo chegar Ele tem que ganhar todos os jogos dele E um Atlético Mineiro que é muito regular Tropeçar três, quatro vezes no que falta o que Claro, futebol é momento Hoje, não dá pra você imaginar isso Então eu vejo o Atlético Mineiro firme na conquista do título brasileiro Agora, é um Flamengo que na Copa do Brasil e na Libertadores América Tem um certo favoritismo Eu acho que o Flamengo pode chegar nas duas competições E terminar o Brasileirão como vice-campeão Dá pra ganhar o Palmeiras? Consegue ganhar do Flamengo? São mantendo, é decortador? Palmeiras e Flamengo? Libertadores Libertadores? Eu, nesse momento, Flamengo E se jogar o que tá jogando, corre risco de passar muita vergonha Mas agora é outro jogo, né? Esse tipo de jogo é mais enrolado Time grande contra time grande é outra história Mas, num momento, o Flamengo é favorito E aí, Paulo? Bom, Flávio Contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras Todos nós acharam que o Palmeiras não iria passar Passou Final é final Como o Quartarolo disse Final é final Não tem, não tem favoritismo A equipe do Palmeiras tá focada nessa competição E o Flamengo, há duas semanas atrás Nós estávamos aqui metendo o pau no Renato Alguns meteram o pau no Renato Porque ele fez essas substituições Mas tem elenco Tem elenco Tem que pôr os jogadores pra jogar Tem que dar oportunidade pra esses jogadores E tá aí o resultado 3 a 0 Chico, ganhar lá em Fortaleza desse jeito não é fácil Flávio, foi um jogo muito Muito Vamos dizer assim Curioso Porque o jogo não tava tão desequilibrado assim No primeiro tempo, o Fortaleza segurou o Flamengo Segurou o Flamengo e criou a chance de gol O Flamengo, em 10 minutos, acabou com o jogo Tem sido assim, né? Tem vários jogos que tapam a pau De repente o Flamengo De repente o Pedro fez um gol Aí de repente o baixinho de 1,60m Fez um gol de cabeça Fez um gol Depois fez um gol de cabeça Que é o Michael Que era pra ter vindo pro Corinthians, né? Com isso não tinha dinheiro pra comprar o Michael O Flamengo comprou Quer dizer Então, quer dizer É um time É um time que sabe jogar bola Sabe Tem Gosta da bola Isso que é legal Gosta da bola O Atlético Mineiro também gosta da bola E o Flamengo também Então eu acho que Discordo do Quartarolo Embora haja aí uma distância De 5 pontos mesmo Com o Flamengo ganhando Eu acho que o Atlético Mineiro tropeça Tropeça porque Ele agora vai querer ganhar A Copa do Brasil E esse negócio de ganhar a Copa do Brasil Vai atrapalhar um pouco a vida Do Atlético Mineiro E é a chance que o Flamengo Tente chegar Olha, Flavito O Renato Eu vejo todos os jogos do Flamengo E as suas declarações Ele poderia lamentar Os grandes desfalques Que teve ontem Só citar 3 Arrascaeta Gabigol Foi o Bruno Henrique Que é meio time praticamente Mas não Ele falou assim Não Eu confio no meu elenco O Andréas ontem Fez um jogaço Concordo com o Chico O jogo estava equilibradíssimo Que o Fortaleza É muito bem treinado Pelo argentino Só que como o Chico disse Em 10 minutos O Flamengo decidiu a partida O goleirão falhou no primeiro gol Exatamente Fez 3 gols Fez um gol Acabou Exatamente E o Renato joga pra frente O Fortaleza se perdeu O Flamengo vai ganhar do Flamengo Segurando o jogo lá Eu acredito que o Flamengo Ganhe a Copa do Brasil E o Libertadores Ganha as duas Pra mim ganha as duas E o brasileiro não dá mais Não O brasileiro é do Atlético Mineiro Perfeito Legal E o Santos E Grêmio Camisas espetaculares Dois tricampeões Libertadores Fizeram o jogo De desesperados hoje Vejam como foi Mereceu o resultado? Mereceu Olha Aliás Acho que é de lição Pra quem acha que O Santos jogou com 3 zagueiros Só que o Carilho Colocou 2 atacantes Pra jogar de ala Então não eram 3 zagueiros E mais 2 laterais Fazendo uma linha de 5 Jogou o O Marcos Guilherme Pela direita Jogou o Lucas Braga Pela esquerda Um meio campo bem leve Com o Camacho Com o Zanocelo E o Santos E o Santos Criou muitas oportunidades Terminou o primeiro tempo Finalizando 10 vezes Sabe No segundo tempo Continuou pressionando A vitória veio só aos 47 Segundo tempo Mas qualquer outro placar Que não fosse a vitória Do Santos Seria muito injusto Muito injusto Pelo que produziu O Santos Pelo que jogou O Santos Aliás o Grêmio também Não jogou tão mal Não Foi um jogo agradável De se ver Mas o Santos Mereceu a vitória Mereceu E se continuar jogando O que jogou Contra o Grêmio O Santos não vai cair Não O Santos não cai Há uma coisa muito séria O Grêmio entrou Ficou na situação desesperadora E é o Grêmio O peso é muito grande Pressão em cima do Filipão E aí, Quatarola Esse Grêmio pode cair de novo? Você acha que pode cair? E o Santos está livre agora? Não Não Pelo contrário O Santos está ameaçado O Santos precisa É aquilo que eu falei Agora há pouco O Santos tem que Buscar 45 pontos Esse é o título do Santos E depois ver o que acontece Próximo adversário É o Atlético Mineiro Esse na projeção Como diria o nosso Chico Lang Esse está perdido Se empata Tá bom Depois o América Aí tem que ganhar do América É assim que tem que funcionar Se chegar a 42, 43 Eu acho que já não cai Mas ainda A situação é muito complicada Há problemas No elenco do Santos Para se montar o time Hoje O Caribe realmente Colocou dois jogadores Diferentes Vamos dizer assim Que não eram de ofício Nas alas Funcionaram até certo ponto O Santos joga com 10 Porque o tal de bate-pistão É muito ruim Nossa senhora Que cara ruim de bola Que jogador ruim Agora eu não sei Tem que haver uma explicação Talvez porque ele seja mais um zagueiro Contra o zagueiro Sei lá Alguma coisa assim Ele não joga não Em cima do que ele falou Aí que está a mão do técnico Aí que está a mão do técnico O Caribe não tem ninguém lá embaixo Na Baixada Santista Ele tem um time Caindo aos pedaços Quase na segunda divisão E ele abriu dois Dois jogadores Atacantes de ala E jogou com três zagueiros Aí a mão do treinador Ele ganhou o jogo Deixa eu passar um recado aqui Ó gente O Neymar deu uma declaração Que surpreendeu muita gente Vamos ver o que ele falou Cara eu acho que é a minha última Copa do Mundo É Eu encaro como Como a minha última Porque Eu não Não sei se Se terei mais Condição de cabeça De 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 aguentar Mais futebol Então Não sei se Então Eu vou fazer de tudo Pra chegar muito bem Fazer de tudo pra Pra ganhar com o meu país Pra Realizar o meu sonho maior Desde pequeno E não espero Poder conseguir Obrigado a Dazon Por ceder essas imagens Mestre Alberto Helena Júlio Surpreso com essa declaração? Olha na verdade não Se você observar Como é que está jogando O Neymar ultimamente Ele me fez lembrar Do O Nilton Santos Uma vez Falando do Garrincha No período que o Garrincha Começou a declinar Ele disse o seguinte O jogador Ele não perde A forma física Não é por isso Que ele para de jogar Ele perde os reflexos E aí Ele Ele para de jogar Por que Eu digo isso Em relação ao Neymar? O que a gente Observa no Neymar Pode ser uma questão Apenas de forma física Mas a gente percebe Que ele não consegue Ultimamente Aplicar aqueles tribles Rápidos E aquela saída rápida Aquela sequência Aquele Que ele pensa Aquela antivisão Da jogada Que é o que é Provocado pelos reflexos O Miller E o Paulo Pode falar melhor Sobre isso Mas esta É a minha impressão Eu não vou afirmar Que seja assim Porque não tenho condições Para isso Mas a sensação Que eu tenho Na verdade Está numa média normal O Pelé parou com 29 Em Copa O Ronaldo com 28 O Ronaldinho Que estava inteiro O Ronaldo Que estava machucado Com 29 O Rivaldo com 28 Pelé com 29 Fez a última Copa dele Então Não está fora do padrão Não Não deu tempo Da hashtag Entrar nos trending topics Então por enquanto A cadeira continua Com a gente Mas de qualquer forma Outros dois telespectadores Vão levar prêmios Para casa Um deles É o Pedro Lucas Que fica com O blusão Da seleção brasileira Mais o livro Do Marcelo Robalinho Gestão, organização E liderança Nossa produção Vai entrar em contato Com ele E também O Vinícius Teixeira Que acaba ficando Com a bola Presente da Topper Com o gol de placa De Santo André Mais a camisa Do Palmeiras Está certo? Obrigado Luiz Carlos Contarolo Obrigado Bom te rever Obrigado pela nota Obrigado A enquete A enquete Flávio A voz da consciência Acaba de me lembrar Da enquete Quem é o principal Responsável Pela queda de rendimento Do Palmeiras É o Abel Ferreira Ou os jogadores A maioria ficou Com os jogadores 59% Dos telespectadores Votaram nos jogadores Então um abraço A todos amanhã Seis da tarde Tem mesa redonda Até domingo Valeu Tchau 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 Tchau